Então, hoje eu marquei uma reunião, duas horas, mas já vou explicar. Quem recebeu a notificação ontem, não foi pra retirada, é que vão ser atendidos pela quarta. Entendeu? Vai ser desmanchado casa nenhuma aqui. Isso não vai acontecer. Eles só estão notificando porque, segundo, agora eu preciso de alguém que confirme isso. Não sou eu sozinha.